Música Gentileza gera gentileza Se liga na dica Nos horários de pico, procure os carros centrais Geralmente estão mais vazios E na hora do embarque, vá com calma Aguarde as pessoas saírem para depois entrar Você viu algum objeto esquecido? Chame um agente de atendimento Lembre-se de ficar atento aos seus pertences Para a sua segurança, antes de entrar no trem Aguarde o desembarque Obrigada A faixa amarela é o limite para a sua segurança Mantenha-se atrás da faixa Até as portas se abrirem para o seu embarque É lei e é uma atitude cidadã Vamos esperar as pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida embarcarem primeiro? Respeite a prioridade do embarque Espere a sua vez E faça a sua parte O metrô também é seu Por isso, vamos manter tudo limpo e organizado? Lugar de lixo é na lixeira Vá de metrô, chegue mais rápido Vá de metrô, que é uma atitude de atendimento? Vá de metrô, que é uma atitude de atendimento? Vá de metrô, que é uma atitude de 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 at